Graças a uma informação anônima, a Polícia Civil, com apoio também da Polícia Militar, realizou a apreensão de vários produtos que foram oriundos de roubo de assalto a uma armada na zona rural. A Polícia Civil já vinha investigando essas ações criminosas, não é isso, doutor? Exatamente. O roubo aconteceu no último final de semana, na zona rural da cidade de São Fernando, e através de informações conseguimos efetuar algumas prisões de suspeitos e conseguimos, através de uma denúncia anônima, chegar a esses objetos que foram apreendidos agora na tarde de hoje. Eles estavam em uma casa que tinha sido alugada para servir de ponto de apoio para os meliantes. A área, a zona oeste da cidade, essa casa se localizava nesse setor ali? Exatamente, exatamente. Doutor, observa lá no detalhe um queijo, quer dizer, uma queijeira foi o alvo também dos bandidos na zona rural de São Fernando. Isso, todos os elementos encontrados na casa demonstram com absoluta certeza que são os objetos que foram furtados, foram roubados no último final de semana. Não tem nenhuma dúvida quanto a isso. O detalhe da arma com munição aqui foi utilizada pelos bandidos ou foi fruto também do furto do roubo da casa? Provavelmente foi a arma utilizada pelos bandidos. Eles também estavam de posse de dois revólveres e uma pistola. Chegaram a, antes de praticar o roubo, tirar uma foto. Eles vestidos com as roupas de exército que estão um pouco mais adiante, empunhando as armas. Essa foto, ela foi encontrada no celular de um dos suspeitos que foi preso. E a partir daí foi que nós pudemos nos aprofundar ainda mais nas investigações e chegar a essa apreensão de hoje. A polícia vem intensificando esse trabalho porque as propriedades rurais se tornam alvo fácil dos bandidos. Infelizmente, o afastamento dessas propriedades da zona urbana, dificuldade de comunicação, faz com que se torne alvo fácil desses criminosos. Mas, contando sempre com o apoio da polícia militar, nós estamos trabalhando para tentar reduzir essa realidade. O que são as prisões, identificações de suspeitos? A polícia trabalha nisso aí? Exatamente. A partir da foto que foi encontrada no celular de um dos suspeitos e de outras informações, está quase que por completo esclarecido o roubo. De uma vez, não pode adiantar mais informações para não atrapalhar as investigações, mas estamos no caminho certo para identificar todos os envolvidos.